Maracatu com alegria Maracatu, leão coroado de Lagoa de Itaenga Mestre Indego Ouro O ano passado, esse maracatu de Lagoa de Itaenga A Itaenga foi campeão, passou para o grupo de acesso E este ano foi o que aconteceu? Passou para o grupo especial Sim, mas ele continua de Lagoa de Itaenga Continua bonito, com gente querendo brincar E olha a diretoria aí E a homenagem ao senhor Jacó Levaremos sua alegria por todos os canaviais A sua ausência nos causa profunda tristeza Mas relembramos a alegria que você gerou em nós Ou entre nós É como se você aqui estivesse presente Olha aí, uma eterna homenagem dos diretores Do Maracatu, leão coroado de Lagoa de Itaenga Ali no bairro da Glória E a organização do Maracatu não precisa nem dizer Do tamanho do trabalho, do carinho, da dedicação De cada diretor De cada integrante É o maior coroado de Lagoa de Itaenga Fazendo a festa E agitando a nossa noite aqui na Praça Maria Aurora Tudo de bem, tudo de bem É o maior coroado Leão coroado de Lagoa de Itaenga E quem conhece Maracatu sabe Que esse aí está totalmente completo Nas velas, rodazinha dos caboclos de lança Nas baianas, o miolo do Maracatu Rei, rainha Um estandarte muito bonito A criançada participando É a presença efetiva da família Itaenga Mantendo viva a cultura popular Através do Maracatu Leão coroado Maracatu de Baquisolto Uma pérola da nossa cultura Do foguê do popular aqui na zona da Mata Norte E o mestre É nego ouro Joga está dizendo que é a indústria de fazer samba Tá, meu Deus Disseram que era a máquina Joga já disse que é uma indústria Aí eu não vou ficar aqui Complicado Muito bem Aí está ainda, senhoras e senhores A evolução desse bonito Maracatu de Lagoa de Itaenga Leão coroado E o presidente do Maracatu é o Bobô Que de bobo não tem nada Ele só é bobo no nome O cara entende de Maracatu E aí está, uma bonita agraviação Dois bonitos caboclos de pena O miolo do Maracatu todo organizado Baianas, lindas baianas Rei, rainha Realmente de parabéns A diretoria do Maracatu De Baquisolto Leão coroado de Lagoa de Itaenga Tá, não tá bonito? Cadê os aplausos? Isso, reconheça O esforço dessa diretoria comprometida Em fazer uma agraviação bonita Para enriquecer o nosso carnaval Por onde passou Levou o nome de Lagoa de Itaenga Por onde passou Leão coroado Deixou lá a marca da cultura Da arte do nosso povo É o leão coroado do bairro da Glória Pode se aproximar o terno Para a gente ganhar tempo aqui no microfone Vamos lá, nego ouro Traga o terno Mas é dizer que o Maracatu De Lagoa de Itaenga É uma pira Até nego ouro Tá aqui Vamos lá, nego ouro Traga o terno Olivinho Passou o conterno Do leão coroado de Lagoa de Itaenga Vem o ouro, né? Do leão coroado do bairro 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 Maracatu é o coroado de Nabor de Caena Uma bonita gramiação Uma festa para o nosso boy Boa noite gente da minha comunidade Lagoa de Itaenga Antes de eu começar a cantar aqui Eu queria dizer para vocês que eu quero fazer um minuto de silêncio Maracatu é o coroado Em homenagem ao nosso ex-diretor Jacó Que faleceu esse ano E a nossa catita Um minuto de silêncio Depois a gente dá a continuação ao show E começando a partida agora Ok minha gente Obrigado a gente da graça Boa noite Dona Graça Boa noite Dona Graça Boa noite Dona Graça Seu secretário e seu povo E como eu tinha prometido Coroado voltou de novo Boa noite Dona Graça Vamos lá. Vamos lá. Dona Graça, como vai? Eu vim pra ver a senhora. Olha o brilho de coroado, enfeitando a praça, Maria Aurora. Eu vim pra ver a senhora. 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 Eu vim pra ver... Eu vim pra ver a senhora. Eu vim pra ver a senhora. Eu vim pra ver a senhora. Alexandre, o vice-prefeito, eu canto sem ameaça. Eu vim pra ver a senhora. 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 A Vale sabe a quietinha, risco da barragem estourar Mas o homem só pensa em ganhar, é uma ambição da tinha Aquelas pessoas todinhas só quem dá conforto é Deus Aquelas pessoas todinhas só quem dá conforto é Deus Ajudará quem perdeu pra não se repetir novamente Que muitas pessoas inocentes daquele dia morreram Vou ter que deixar galope pra o povo do lugar Vou ter que deixar galope pra o povo do lugar E sem querer me amostrar porque não sou exibido Vou deixar o prego batido pra o mestre boa O que falta hoje aqui? Vocês dizendo eu abaco O que falta hoje aqui? Vocês dizendo eu abaco Eu não vou derramar pranto Me envergo e não me enquebro Se ninguém não arranca o prego 2020 Por aí tem muitos mestres Querendo ser exibido Por aí tem muitos mestres Querendo ser exibido Mas quando canta em xerido Pode andar só tem boato Se eu pegar nem perdi E nem empata Empata no topo Perdi E pra um gato de piola Que é fã deste meu leão E pra um gato de piola Que é fã deste meu leão O honga muito obrigado Do fundo do coração É momentá-lo E seu Reginaldo Silva, poeta que vale cem E seu Reginaldo Silva, poeta que vale cem Só de ver um senhor melhor, já fiquei melhor também E pra o meu Mateu, marquei no meu calendário E pra o meu Mateu, marquei no meu calendário Meu Mateu, meus parabéns pelo teu aniversário E seu Reginaldo Silva, poeta que vale cem 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 Dona Graça, eu já me vou, prefeita de Garifé. Dona Graça, eu já me vou, prefeita de Garifé. Próximo ano, prometo vim, mas só se Jesus quiser. Ok, um abraço pra todo o pessoal. Bom, caracalho, bom, coreado de Lavoro e Pega. Uma bonita agremiação, uma bela pra senta-sela enriquecendo o nosso carnaval. O nosso abraço ao mestre Melhoro. Grande improvisador, agradando os ouvintes, despejando poesia com qualidade, destacando na arte a nossa cidade, Melhoro, mestre do Maracatu, Leão Coroado do Mais Maglore, Lagoa de Itaega. Açaí e o Labyrinth aqui no palco, minha gente. Maracatu, Leão Coroado do Lagoa de Itaega, além do Mairro da Glória. O nosso abraço aos segurantes, à diretoria, a piruagem também. Olha aí, que é piru. Agora juntou um bocado de piru acompanhando o Maracatu. Muito bem. Maracatu é assim. Eu lembro de Reginaldo. Às vezes o Reginaldo ficava esperando o Reginaldo aqui. Quando o Reginaldo chegava, aparecia que ele era o Maracatu. O pessoal deixava o Maracatu lá na avenida, vinha acompanhando o Reginaldo. E o Reginaldo tá aqui, vivinho da Silva. Daqui a pouco ele vai fazer um samba em 10 pra dentro. Ele disse que vai, faz, faz. Faz que ele não esqueceu. Mestre é mestre, mestre é mestre. Um abraço ao Uniajeito. Parabéns, hein? Parabéns a cada caboclo. Belas sambazinhas, bem cuidados. Não relaxaram. Hoje é terça-feira, mas pra eles parece que o carnaval tá começando. Tudo muito organizado, tudo muito bonito. É assim que se faz. É dedicação, é zelo. É fazer por amor, é abraçar a nossa cultura. Maracatu do Baque Souto. Leão coroado do Bairro da Glória, Laguna Itaenga. O nosso abraço a todos os componentes do Terno. De modo especial, um abraço ao grande salvador, Melo Ouro. Bom, rapaz. Cadê bom, viu? Mestre aí da nova geração, fazendo bonito. Parabéns, meu amigo. Parabéns aí, viu? Bonita apresentação. Obrigado pela compreensão. Vamos lá, minha gente. Vamos receber mais uma grande agremiação.